Aqui no nosso canal, a gente sempre abre espaço para as celebridades que sofrem muito com seus dramas e a gente ajuda as pessoas a enxergarem que a vida delas é muito melhor do que a dessas celebridades porque essas celebridades sofrem muito, gente, sofrem muito nessa vida. A gente acha que a vida das celebridades é só glamour, só festas, só programas da Luciana Gimenez mas a coisa não é bem assim, gente. Temos vários dramas, vários acontecimentos na vida dessas pessoas que acabam levando eles, gente, a situações degradantes, humilhantes. Humilhantes demais, dá até mesmo como passar fome. A gente vai mostrar para vocês hoje aqui, assim como a gente já mostrou de Ana Hickman e Sasha que a vida de Biel não é nada fácil. Quero começar dizendo forças a esse ícone, porque não é fácil estar sendo Biel neste momento. Nunca falei, eu acho. Então antes de você criticar Biel, você analisa esse vídeo muito bem, amiga. Veja o que ele passou. Quero começar dizendo que retiramos essas falas aqui, esses tweets, do próprio Twitter do Biel. É oficial. Ele mesmo escreveu, não é nenhuma assessoria que escreveu por ele. Ele mesmo bateu os dedos ali e escreveu. Isso já é uma coisa assim que não é muito comum de se acontecer. Não, né? Você tem que cuidar das suas próprias redes, né? A gente cuida da nossa diva lá no Twitter porque a gente não tem dinheiro para pagar ninguém. Então a gente cuidou. Mas o Biel, olha, se prestou a gastar os seus dedinhos digitando lá no Twitter para fazer esse comeback dele, né? Porque ele estava meio sumido. Ele tinha voltado, mas depois sumiu de novo. Então ele voltou agora para contar todos os seus dramas. E se você analisar o Twitter dele, gente, é engraçado que assim, ele fez aquele vídeo de comeback lá falando que ele não era mais o Biel, que ele era o Gá, lá, lá, lá. Ninguém nunca me chamou de Biel. Eu sempre fui o Gá para quem sempre importou para mim. Mas quando Deus mudou o meu destino de médico para cantor, eu tive que pensar no nome artístico. E aí o vídeo, né, viralizou, teve um monte de visualização. Só que já me bastasse o vídeo, ele escreveu tudo de novo no Twitter. Né, gente? Eu não entendi isso. É que na primeira vez não deu muito certo, né, o Gá. Então eu acho que ele está fazendo o Gá 2. Gá parte 2. Isso, o Gá 2. Vamos começar aqui lendo esse tweet, gente, que assim, eu estou muito comovido. E aí comecei a conhecer a vida. Se eu não cozinhar, não vou ter o que comer. Se eu não lavar meu prato, ninguém vai lavar para mim. Ai, que absurdo, gente, sério. Pelo amor de Deus. Sasha te entende, Mika? Sasha entende muito bem. A Ana Hickman também. Também. Para quem não sabe, o Biel, ele foi lá para fora, ano passado. No ano passado, ele foi para fora. Ele começou a desabafar dos seus dramas lá fora. Como por exemplo, esse, gente, de ter que cozinhar, ter que lavar o prato. Olha, gente... Porque você acha, gente, empregada é muito caro. Então você que tem que fazer seus próprios afazeres diários. A empregada não dá conta de fazer tudo isso. Agora, você imagina o sacrifício de você pegar uma esponja. Você tem que apertar o retegente para sair o sabão, assim. Você tem que fazer assim, numa alça de uma pessoa, né, provavelmente. Olha... E cozinhar, gente, vários Masterchef, né. Porque tem que assistir o Masterchef para ver se aprende a fazer alguma coisa. Porque cozinhar não é fácil. Não é fácil, gente. Fazer um fritar um ovinho. Você acha que é fácil assim, miga? Não é, você já colocou fazer o feijão na pressão também? O medo de morrer. Porque são várias sensões que podem causar até doenças, assim, psicológicas na pessoa. Exato. Então você que faz a sua marmita toda noite, você dê graças a Deus que você sabe fazer a sua marmita toda noite. Porque as pessoas como Biel não têm esse privilégio de ter esse dom, assim, dos deuses de lavar o prato e fazer a comida própria. Agora é uma coisa meio assim de aparências. Chega de aparências. Nossa, gente. Porque você, operador de telemarketing, você não é refém da sua própria profissão. Porque você tem o quê? Várias pausas durante o dia de 10 minutos cada pausa. Você tem 20 minutos para almoçar. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Você ter 20 minutos para almoçar. Agora você ser refém da sua própria profissão de cantor, gente, que faz um monte de show o Brasil inteiro, isso sim é sofrer. Show horrível. Isso mesmo é sofrer. Comprar um Porsche, né, para, né, olha, com o dinheiro sofrido que você ganha de um show aí tem que gastar indo para Orlando, para outros países. Olha, gente. E outra, eu vou te falar uma coisa. Você acha que é fácil ser o manequim perfeito? Não, gente. Como é fácil ser o manequim perfeito? Gente, as pessoas estão sendo apedrejadas na rua por serem padrão, sabe? A padrãofobia tá aí, tá aí. E todo mundo... Tá acontecendo. Ah, a Ana Riquinha já sofreu por ser bonita. É difícil, sabe? Você não pode nem ser mais bonito hoje em dia. Por isso que a gente optou por ser um magrinho e um bem gordinho. Pra quê? Eu optei de ser feio, porque, sabe? Para ajudar as pessoas. Você não é feio, gente, olha. Eu optei de ser feio, sabe? Porque eu sofria muito quando eu era bonita. Então eu vou desistir. Não é fácil ser um manequim perfeito, Biel. A gente te entende, amigo. Te entendo. Eu preciso sair dessa vida, agora é você também, amigo. Se desconstrua. O legal dos tweets do Biel é que nem sempre, assim, ele fala uma coisa de um drama próprio da vida dele. Ele joga umas coisas assim no ar que você interpreta como você quiser. Que pra gente não deixa de ser um drama da vida dele, ó. É um drama. É drama, é drama. Lembra? Ai, esquece disso, eu não me controlei. Então, gente, olha. É a Joanne do Biel. Tá chegando, vocês sabem, né? A última vez que a Lady Gaga vai fazer a arte dela, que saiu arte pop e deu aquilo, né? Aquele resultado que hoje nós estamos presos no Joanne. Então o Biel também sofre, gente. Ele é um artista incompreendido. Ele não consegue expressar a arte, a música dele maravilhosa. É difícil de viver de arte no Brasil, vocês sabem, né? Pessoas que fizeram bisquete que nem eu. É difícil vender um pote. Por isso que eu acho que Biel está lá fora. Porque lá fora tem muito mais oportunidades. O Brasil é muito ingrato com esse tipo de artista. E eu vou te dizer uma coisa. A única coisa que vai ser capaz de reconhecer o talento do Biel, o talento real do Biel, é Vegas, gente. É fazer show em Vegas. A Lady Gaga não tá em Vegas agora, não assunou contrato? Maravilhosa, entendeu? Eu acho que Biel vai ter que ir pra Vegas. Ele pode continuar poupando as palavras também. Acho que é uma boa, amigo. Você pode poupar bastante. Pois é, mas poupa bastante, amigo. Porque você se poupando, você não se poupa. E aí ninguém sente falta. Me poupe, merchan do canal já da amiga lá. Me poupe, verdade. Me poupe, Liz. Pois Biel não se deixa cair e não se deixa bater por nada que acontece em sua vida. É? Segundo esse tweet, sim, né? Na verdade, ele não tá falando dele. Ele tá falando da família dele, que é a família de fãs. Eu vou voltar a honrar nossa família. Juntos e além. E aí, depois ele postou uma tatuagem do Buzz Lightyear. Ou seja, você pode tatuar várias coisas. O Gandhi, você pode tatuar Jesus Cristo. Vários pensadores. Mas você vai tatuar o quê? O Buzz Lightyear. E tem que honrar a família dele, né? A família Restart. Não, a família... Tem qual o nome dos Biel? Bionáticos? Sei lá, gente. Vai honrar a família Biel. Tamo juntos e além. Vocês estão juntos com o Biel? Nós estamos. O melhor é que ele fala assim, da honra ao Biel, né? Assim, porque assim, gente... A honra dele foi atacada, né? Porque ele fez lá uma brincadeirinha com a moça e a moça acabou com a carreira dele, sabe? Então ele tem que... É muito drama na vida dele. Coitadinho do Biel. Então ele tem que voltar a honrar, porque realmente ele merece esse comeback. Não merece? Merece. E os fãs têm que apoiar, gente. Vamos apoiar o Biel, estamos juntos. Hashtag, hashtag Biel. Tamo junto. Família a gente não escolhe. Família é um fardo que a gente carrega. Na verdade, a família boa é a família que a gente escolhe. Ele escolheu a gente. Então vamos, né, dar forças. Pegamos um tweet aqui do ano passado para mostrar que desde o ano passado o Biel está sofrendo injustiças na sua vida. Está sofrendo vários dramas. A gente vai explicar por quê. O que eu tô passando está sendo muito mais intenso pra mim como pessoa do que pra qualquer um. Acreditem, eu tô sentindo na pele tudo isso. Porque você pensa, amiga, que problemas de verdade são contas em atraso, são boletos em atraso. Quando você deita a cabeça no travesseiro, você fica pensando em várias preocupações. Tem gente aí passando fome, pensando o que vai comer no outro dia. Mas não, o Biel sente na pele os problemas dele. Isso é muito mais sério do que qualquer problema de outro brasileiro. Pois é, amiga. A certeza que ele precisou fazer uma esfoliação depois disso, alguma coisa, precisou hidratante. Pra tirar da pele, né? Só consegui quebrar o quadro do Gugu sentindo na pele que ele virava o taxista, virava o mendigo. Eu tô esperando um momento que vão dar esse quadro pro Biel. Um dia ele se transformar em alguma coisa e ir pras ruas. E é que ele já não está na rua pedindo dinheiro, né? Porque, coitado, né? Todo sofrimento. Do jeito que ele tá falando aqui, parece que tá mesmo. Ele te fazendo pirofagia no farol. Olha, gente, pra você ver, olha... Até que é uma realidade, na verdade, ó. Mas quando eu entro em redes sociais, o que mais vejo é cobrança, raiva, ódio, decepção. Não era pra ser o contrário? Tá lindo! A pastora Mirinha, olha, deve ser fã da Biel. Ou ele deve estar indo na igreja dela, não sei também. Fã da Biel. Da Biel, da Biel, da Biel. Do Biel, gente. Ai, eu tô limpando o nariz aqui, ó. O catarro na blusa. E chique. Ai, gente, é que tá escorrendo o meu nariz. Tá escorrendo o seu nariz. Limpando a mão e limpando o short. Pelo menos ninguém vê no short, né, gente? Mas é isso, olha. As redes sociais, é uma coisa assim, que se você não tiver discernimento na sua vida, você é abalado por elas. Porque te atacam, te julgam. Vide nossos comentários aqui, que o povo vem reclamar com a gente das coisas que a gente fala. Se você não tiver discernimento, se não tiver uma boa cabeça, você se mata. Você comete um suicídio. Exatamente, né. E o pior ainda, assim, é que algumas pessoas tomam atitudes na vida real. E acho que isso não vai refletir na internet, né? Pois é. Não é, Biel. Então acaba tendo essa cobrança, ó, de decepção. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na nossa vida pública quando for dar uma entrevista de falar não falar merda, gente. Porque a internet cobra depois, será cobrado. Mas a pior parte vai chegar agora, gente. Porque assim, o Biel saiu lá pra fora com a namorada. Um sofrimento danado, né? E agora ele explicou pra todo mundo o que estava acontecendo naquele momento. Porque ele não quis colocar na internet pra não causar almoço nos fãs, não ficar chateado, sabe? Não causar tristeza. Vamos lá. Nós dois completamente perdidos, passando fome, frio, documentos, lidando com as coisas em momentos mais bizarros do mundo. Perdi 15 quilos. Ponto. 15 quilos. Exclamação. Isso? Ele estava fora do Brasil. Ele estava em Los Angeles, é isso? Lá em Los Angeles, uma coisa assim. Ele estava sofrendo lá. Ele estava sofrendo em Los Angeles, passando fome lá, junto com a namorada. Pelo menos ele não estava sozinho. Não, aí ela fala inglês, né? Aquele esquema, então ele provavelmente deve estar ajudando ela naquele dia. Deve estar ajudando ela. Que tristeza, né, gente? Porém, a gente encontrou um drama maior ainda. Porque a gente gosta de bisbilhotar a vida, então a gente desceu uns tweets abaixo lá pro começo de 2017, quando ele estava fora. Encontramos um drama tão horrível, gente, que achei pior do que esse de passar fome. Fazer o quê? Quando do nada sua namorada aparece com uma viagem para Bahamas, né? Nossa, gente, você indo ir pra Santos, você indo pra Peruíbe, comendo frango, gente. Vocês estão privilegiados. Viagens aqui perto não cansa, agora Bahamas cansa. Vem passando fome. O que a gente diz assim pra Bahamas você tá com fome? Você não vai aproveitar as praias? Nada. Não vai aproveitar nada porque você tá com fome. Detalhe, vivendo momentos bizarros. Porque em Bahamas, sim, você vive momentos bizarros. Afeganistão, jamais. Afeganistão, ninguém vive momentos bizarros, gente. Em Etiópia, muito menos. Agora em Bahamas, sim, você vive momentos bizarros da sua vida. Coitado. E como se não bastasse escrever tudo isso nas suas redes sociais e fazer um vídeo sobre isso, o Biel vai lançar um livro sobre a sua vida. Porque livro, gente, é uma coisa culta. A gente gosta de ler, vai poder ter a experiência de conhecer a vida do Biel a fundo. Na verdade, a gente tá planejando fazer por causa justamente desses dramas. Mas não só um livro, tem mais, olha isso. E foi aí que o filho chorou e a mãe não viu. Meu Deus, cadê essa mãe fraturada? E tava lá fora, ela não viu, entendeu? Ai, gente. Embora tenha uns tweets dele fazendo vídeo chamada com a mãe. Então não entendi. Não entendemos. Anotem, anotem. Eu vou escrever um livro sobre tudo isso. Estivemos conversando até sobre lançar um documentário sobre tudo que passamos nessa transição Brasil-LA. Brasil barra LA. Ou seja, né, entre Brasil e Los Angeles aconteceu muita coisa. A Netflix tá perdendo um puta documentário aqui. Brasil, I'm Devastead. I'm Devastead, total. O Biel é a nova gente gaga praticamente. Ele é a nova gente gaga, só falta sentir dor no quadril. É a mesma coisa. Só que ele tá passando fome e chorou, a mãe não viu. Olha, eu acho que deveria ter um documentário mesmo pros jovens. Eu acho. Não é fácil pro Biel, sabe? Que dá difícil, a pessoa sai pra fora achando que vai dar tudo bem na vida. Não dá. Não dá. E aí? Se pode, toma no cu, passa fome em momentos bizarros. E ainda tá com a namorada lá lambendo, mordendo o beicinho. Falando inglês. É uma situação muito difícil. É difícil, Brasil. Não é fácil. Mas se você pensa que Biel só fala de si mesmo, que é muito egocêntrico você está muito enganado. Ele pensa também no problema dos fãs. Pois é, amigas. Olha aí, olha. Ele não pensa só nos dramas dele, o que torna ele ainda mais humano. Olha essa série de tweets que a gente pegou aqui, ó. Começa de baixo pra cima, tá, gente? Twitter, aconselho de baixo pra cima. Biel vira modelo. Biel vai participar da fazenda. Biel tá passando fome. Biel mudando o nome artístico pra cá. Caso ele tá tipo falando das manchetes, você tem que sair, tipo, ele pegar a capa barata e ficar assim, né? Vão falar um pouco dos políticos corruptos. Vão falar um pouco dos problemas do país. Vão falar da seca, da pobreza. Claro, porque ele quer que as pessoas anônimas botem a boca pra falar disso. Agora ele que tem esse alcance, não pode falar disso. Porque ele não pode sujar as redes sociais dele com problemas do Brasil. Falar sobre assédio, ninguém quer falar, né, Biel? Oh, mano. Falar que a carreira prejudicada da amiga, ela é jornalista, ninguém fala, né, amigo? Ela tá esperando sua desculpa até agora. Isso que eu acho mais estranho, que toda essa evolução, né? Toda esse drama, só fica nele, né? Em pensar nas pessoas que sofreram por causa das... Mas ele tá pensando aqui, ó. Vamos falar da seca, vamos falar da pobreza. Ele tá se redimindo nesse Twitter. Engraçado. Você aceita as desculpas de Biel? Eu aceito. Eu aceito, né, só ver se a nossa amiga lá aceita, né? Tem que aceitar. Pois quem nunca pecou que taca a primeira pedra no Biel? Não estamos aqui pra julgar, gente. Esperamos que Biel tenha amadurecido, que passe por esses dramas, né? Que tinha esse bigode do latino que ele tá usando agora. Pelo amor de Deus, né, Biel? Porque isso também é um drama na vida dele, né? Quando você não tem barba… A pessoa que dá… Eu não tenho também, é um drama na minha vida. Nem bigode. A pessoa que deu a ideia dele ter esse visual, gente, a pessoa precisa sim se tratar. É isso que eu acho. Mas forças ao ícone, né? Forças ao ícone. E é isso, gente. É isso, gente. Que drama, né? Que drama. Aproveita também, não deixa a gente passar drama. Se inscreve no canal, se inscreve no vídeo e vamos levantar a tag, né? Forças Biel. Forças Biel. Aqui todo mundo comenta, hashtag Forças Biel. Gente, estamos com vocês. Você pode fazer a versão em inglês da namorada dele. Stranger Biel. Stranger Biel. Porque ela só fala em inglês. Ela pensa em inglês e fala em inglês. Ai, agora vamos comer, porque eu tô passando fome. Nossa, gente. Eu não vou me amar, né? Bizarro, vamos fazer esse vídeo. Vamos fazer panamas agora, gente. Tchau, vamos visitar o Biel. Tchau. Pobreza pega!